relaxa relaxa segura nosso time não tá aqui com a gente pois é vou criar espaço na direita tem pelo menos uns dois na direita valeu peguei um joga vida pra mim joga vida pra mim peguei dois do seu lado ai 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 meu deus o cara ta tocando a mãe aqui é joga vida pro kenga aqui da mais quadra kenga atras 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 e aí também deu a volta e aí e aí e aí valeu e aí boa passar e eu não sei como a gente era por aqui né mas tudo bem aí dá a volta aí ó mas tinha a gente aqui o nosso time a maioria avançou por aqui entendeu nosso tanque tava aqui não sei como ele conseguiu passar pelo tanque pois é meu amigo né velho é da paz é e aí o 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 Tô fazendo nada velho, tô... Foi só desmocar ali e morrer pra lá, gritando. Tô iluminando eles, tô iluminando eles. Ó o tank tank na direita aqui ó, traz da gente. Na água. Já dei uma já. Já dei duas. Já desabitei, deu nove de dano. Peguei. Matando uma galera mano, vai pra Shally, vai pra Shally. Vou morrer. Tem outro tanque. Puta... Ai, tem outro tanque. Dá pra me arrestar mas... Olhe molhe. Você manda a gente aqui na esquerda. Uhum. Ai velho, o cara ficou miado mano. Ai, vai pra baixo. Beleza. Boa. Puta que pariu velho. Meu Deus, que mentira. F***. F***. Aqui em cima dela. Gira, gira de patate pra mim. Não vou conseguir arrestar vocês. Tem desmoco, tem nada. Ai meu Deus. Calma, tem um tanque. Não dá pra enfrentar não. Ah mano, mas... Em cima da gente aqui. Eu acho que eu vou pegar o médico também mano. F***. Vou jogar de ataque. Vou jogar mais de médico. Não, vou jogar de médico também. Pera aí, aguenta aí. Deixa eu morrer. Pô, o time não anda cara. Ficou todo mundo com a perante. Ficou todo mundo com a perante. Ficou todo mundo com a perante. A minha frente. Morremos tudo mano. É, tem que esperar o time encostar aqui. Não vai... A gente vai passar de médico também. Ideal na real. Bora lá. Comigo aqui. Ah, agora vai todo mundo de médico. Eu vou pegar assault mano. Porra. Tá. Tão f***. Não, eu vou pegar. Quando eu vou jogar torre ali o resto? Eu vou jogar torre ali o resto. Ih, velho no alto mano. F***. Vou roubar o tanque na brava. Tem que pegar o bar. Vou roubar ainda. Na brava, vai, vai. Não deixe o inimigo tomar esse objetivo. Tô correndo pra pegar o tanque cara. Tô correndo pra pegar o tanque cara. Qual o tanque aí ó. Meu reparo aí. Não, eu limpei. Mas é o Snarp que eu mandei até o bico. Ferrou. Elástico. Ufa. 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 Caramba. É ruim que tu pega esse tanque pelado mano. É muito retardado esse sistema do BF. Tudo sem tecnologia. Não tem tecnologia? Não. Então se BF4 por exemplo se tu... Não. É, tá. Nada. Nada, 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 nada. Cara. Ai meu amigo. Tá foda de avançar essa merda. Esses bandeiras aí, cara. Não dá pra avançar assim não, cara. A gente vai ganhar na força não. O time já não tem força pra ganhar na trocação. Não tem força não mano. Que graça mesmo. O cara não entra os pegs. Não faz nada. Perdeiro. Tira ali. Tem o tanque bem ali. Não tem visão dele não. Aperna da bravo. Mas ai tem uma pegadela. Mas o time deles recuou. Passei. Peguei pro cara. Dá pra passar ai? Aqui não. Ele mostra. Eu vou deixar o cara piscar a bandeira. Eu vou ficar aqui atrás. Caralho. Mata o cara que eu perdi o cara. Matei. Aperna da base deles aqui nasceu. Ah, ele não! O cara nasceu e desceu aqui. Tem que ser um aposentense comunista. Eu vi ele tacando flecha pra cima. Mano, eu fiquei aqui fazendo a festa que deu aqui, vou ter que voltar a pegar munição, que serve esse cara é o 445, servidor do Gonza, tem rolado as melhores partidas cara, partidas equilibradíssimas, gente tá show, vou ter que voltar galera, não posso mais dar mais suporte na Charly, mas eu fiz uma varredura ali na Charly viu, é ruim, tem que ir lá no lado do baixo, na casinha, eles estão aqui atrás velho, na Brava e na Alpha, esse veio um aqui, não, é, é nossa, é nossa, é, tem um vindo, e esse é nosso ou não? é, é nosso, Caralho, eu fiz as luzes agora, andei pelo lado, é, já cortou o cabelo, não é mais jazenho, caramba, a gente vai ganhar viado, cê é louro velho, e o cara que partida sensacional velho, cara que partida sensacional velho e e e e